Hoje a gente vai fazer duas pinturinhas, uma usando o lápis grafite, eu já deixei desenhado aqui e a outra a gente vai desenhar a flor com o lápis aquarela pra vocês verem a diferença, porque muita gente me pergunta isso eu vou começar por ele, meu desenho tá no grafite nesse caso eu vou pegar dois pincéis da Cotman Redondos um número 6, um número 2 e vamos lá agora a gente deixa secar, depois eu vou mostrar pra vocês como não dá pra apagar esse daqui agora vamos lá, vamos nessa daqui olha só quer ver? aqui tá um traço de grafite tá vendo? não apaga posso forçar, não vai, tá vendo? certo? então, eu aqui tenho o traço do grafite não consigo apagar e aqui eu fiz com o lápis aquarela se eu quiser agora eu posso fazer detalhes com ele ainda é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje espero que vocês tenham gostado do vídeo